Oi minhas divas e divos, vou me arrumar com vocês hoje porque hoje vou sair com as meninas e a gente vai fazer um girls day Então a gente vai no cinema, a gente vai no japa e aí vou me arrumar com vocês Eba! Hoje eu tô um pouco sem paciência porque minha TPM assim bateu fortíssima e parece que quando você tá de TPM tudo começa a dar errado né E aí só piora, e é isso que aconteceu hoje, tá um calor do caramba, meu celular tá demorando anos pra carregar O ventilador caiu no chão e quebrou e tá fazendo um barulhão igual na turbina de avião e ele nem fazia barulho Então tipo assim, tô passando calor no momento A maquiagem hoje vai ser muito leve, até porque é pra ir no cinema e depois jantar com as meninas, então é tranquilo Então esse primer aqui da Benefit, ele esconde todos os poros E ele deu super bem com a minha pele, não me deu espinha nem nada Já vou direto pro corretivo porque eu não costumo passar base Não sou a fã número 1 de base Precisando fazer o bus Eu ultimamente tô gostando de espalhar corretivo com pincel Fazia tempo que eu não usava e aí eu perdi minha Beauty Blender Comecei a usar e amei, nem tô sentindo falta Passar esse blush aqui que eu gosto de colocar ele um pouco na área do contorno Ele é da Ariana Grande, ele é o tom mais escuro, mais fechado Olha que lindo que ele fica Aí eu venho com blush e aplico só um pouquinho aqui na maçãzinha do rosto Nariz eu contorno com essa paleta aqui da Francine que ela tá toda quebrada Perfeito Iluminador Esse aqui na verdade é um blush chique, só que ele ilumina mais do que tem cor Aí eu vou ajustar ele Meio que mais natural, ó Não sei se vocês conseguem ver Eu sou mais palitinha com a mão No olho eu vou passar uma sombrinha marrom que é a mesma que eu usei no nariz E com o mesmo pincel também Só pra dar uma marcadinha aqui no côncavo Gosto de subir aqui Gente, eu tô precisando fazer sobrancelha, tô precisando fazer bolso Tô precisando fazer tudo Já usei sobrancelha Esse daqui é da Balne, gente Ele é muito bom Tô me sentindo horrível hoje Vamos ver se o rímel vai ajudar Gente, na viagem que eu fiz Eu perdi meu gloss Eu perdi meu outro lápis de boca Eu perdi tudo Então Tô tendo que improvisar ali pro combo Hoje vai ser só esse lápis mesmo E no shopping hoje eu compro meu gloss novamente Agora vamos pro look Tá, ignora a bagunça Mas o que vocês acham desse look? Que tipo assim, o cinema é de dia A janta é de noite E aí Tão vendo Gente, meu quarto tá uma bagunça Que vergonha Ó Gente, o look vai ser esse mesmo Tava roubando o meia no quarto do meu irmão Já tô atrasada, tenho que descer Mas, ó Brinquinhos são da Bellore Roupa da LB Store E eu tenho um cupom Nas duas lojas Vou deixar tudo na tela pra vocês E óbvio, né? Fazer a merchan da minha loja Que é Angle De perfume Produto de cabelo Esfoliante Tem o cupom também Tudo aí na tela pra vocês Gente, já estamos indo pro shopping Deixa eu te mostrar Primeira participante Do dia das garotas de hoje Oi, gente Socorro Tô quase batendo o carro Pra gravar Mas, ó Tô numa rua de boa, gente Não me cancelem Não me cancelem Tá de cintinho, amiga Tá super segura Tá tudo certo A gente chegou aqui no shopping E a gente simplesmente não sabe Aonde é a entrada E a gente tá Rodando aqui Achei Tá rodando o estacionamento Tipo, a gente já foi pra lá Voltou Descobrimos agora Olha quem é a terceira participante Do dia das garotas A gente já tá aqui no cinema O que a gente vai assistir? A gente vai assistir Dobres criaturas Conhecido em cada um das categorias No Oscar Tô ansiosa De sinta sessão Depois eu conto pra vocês O que eu achei? Sinta ansiosa Sinta ansiosa Gente, tipo assim Esse filme é bizarro É muito bom Falei, né, Ju? Mano, eu tô apaixonada Realmente superou minhas expectativas Insagere, Tia Gente, é um dos melhores filmes que eu ia assistir Juro que foi sempre bizarro Não tem nada bom Gente, muito bom Parado Tô chocada Simplesmente a Naju não sabe onde ela parou o carro E agora A gente tá meia hora tentando encontrar o estacionamento Tipo Quem é que para no estacionamento E não olha exatamente Onde ficou E agora tá assim Agora eu chapei Eu tô fazendo teu vlog Gente, eu não faço a mínima ideia da gestão Eu acho que tá pra cá O que é que faz isso? Achamos! Graças a Deus Gente, como a Naju não tá fazendo Eu me apossei Ai, Caju é minha Girl Como que é? Como que é? Ah, gente, acontece Senão eu tenho que me acostumar Que agora eu dirijo Que eu estaciono o estacionamento Meu pai nem minha mãe E se preocupar com isso Tá pronta, Caju? Pra quê? Pra aventura Pra aventura, sim Faz quanto tempo que eu tô tirando a sua carteira? Ah, uns... Três meses Mentira Mentira, é mentira É que eu comecei a ficar estranho Acabamos de assistir Pobes criaturas É o do vlog? Sim Oi, Fina Oi E a gente veio no agúru Eu ia dizer que eu comi igual doida Eu esqueci de gravar Mas vou tentar deixar umas imagens Aí pra vocês estarem com vontade E aí agora eu tô no meu segundo drink Experimentando sem álcool Mesmo que é de limonada E é muito bom Só que o full list é melhor Achei mais gostoso Vocês estão aqui na produção de conteúdo Mas olha o tanto que eu gostaria de pedir Pra três pessoas E o negócio é de novo Mostramos Tinha tentado gravar a mesma coisa Só que ela com o zoom E foi esse o vlog Tinha que esquecer de finalizar Tô começando Tô tendo que me acostumar Beijo Compartilhe com todo mundo Ative o sinal Sininho Se inscreve no canal Beijo Tinha que se inscreve no canal Tinha que se inscreve no canal Tinha que se inscreve no canal